Fala galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo Então galera, estamos mais uma vez aqui no Lago de Itaipu Fazendo essa pescaria para vocês hoje Espero que vocês gostem da pescaria de hoje aí galera Me deixe se inscrever, compartilhe, se inscreva aí Dá aquela força para a gente aí Beleza? Que a gente poder estar fazendo mais vídeos para vocês aí Beleza galera? Depois do vídeo vamos para a vieta Então galera, vou estar trocando aqui galera Vou estar trocando, fazendo um teste Vou estar apanhando esse anzol aqui Esse anzol com empate Empate de arame, entendeu? Vou ver se eu pego umas traíra aí galera Vou fazer um teste E vou apanhando essa vara de bambu aí Essa vara de bambu tem uns 3, 4 metros por aí E vou apanhar esse empate com esse anzol aqui E vou estar usando o coração No anzol Esse coração aqui, aquele que eu mostrei para vocês no vídeo Está aí dentro aí Olha lá Coraçãozinho Vou estar usando, ver se eu pego traíra aí galera Olha aí o empate Olha o anzol Anzol com empate Com araminha na ponta Beleza? Vou estar arrumando aqui galera Vou estar arrumando aqui Vou estar arrumando lá Vou estar arrumando lá E assim que eu armar lá Eu vou estar mostrando para vocês lá Beleza galera? Estamos aí galera Na guarda aqui Estamos na guarda aí Guardando aí O urinê está armado aí Olha aí para vocês verem Olha o sininho está na ponta Olha o urinê está armado Lá do outro lado também Armei também a vara lá Olha lá Dá um zoom para vocês verem Olha lá na frente lá Lá no climatinho lá Tem uma vara armada lá Com coraçãozinho Vamos ver o que vai sair Está tudo na água Esperando não Aguardando aí Beleza galera? Não aguardo aí Não aguardo aí Que a gente pegar Vamos estar mostrando para vocês aí Pensa num dia bom hoje galera Que está aqui gostoso hoje Não está ventando A água está paradinha galera Não está ventando hoje Aquele último dia que eu vim aqui Está muito ventando a água Comprึada hoje E aí